Olá pessoas do Enem, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia desse projeto pré-enem 2022 da SIDUC aqui do Rio Grande do Sul. Hoje é a aula número 26 de filosofia, vamos dar uma revisada nos 10 principais temas da nossa aula top 10 em filosofia, 10 temas que você tem que estar na ponta da língua para o Enem que logo, logo está aí. Legal? Antes disso, te dar uma dica para o Enem, faça simulado, o Enem está próximo e nesses próximos dias faça a prova de simulado. Por quê? Para você poder entender a prova do Enem, assim você vai entender a estrutura da prova do Enem. E aí no dia a prova não vai ser algo com tanta novidade para ti, certo? Então faça simulado nesses dias das provas antigas do Enem para você chegar seguro no dia da prova e tirar a nota máxima. Eu sou o professor Clemio Vianem Amazoneto, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, uso a camiseta magenta aqui do projeto pré-enem 2022, uma calça preta, uma camisa listrada, estou aqui na TVE, junto com todo o pessoal da equipe técnica, atrás de mim tem um quadro branco, está o monitor, onde são passados os slides das aulas para a gente ir se guiando. Conosco também estão as meninas das Libras, a Suzana e a Lucy Meia, e sempre na produção dessas aulas, o professor Jair São Paulo Bossa, nosso curador, e também a corretora Lisiane, para que as aulas fiquem o mais bacana possível para você que vai fazer o Enem. Feito? Então vamos lá. Aula de Filosofia número 26, nosso projeto já se aproximando no final, Top 10 em Filosofia. Vamos ver o que a gente, as principais aulas, os principais conteúdos desse nosso componente curricular durante esse ano de 2022. Então ali estamos na reta final da nossa disciplina. Que tal revisitarmos os temas discutidos em nossas aulas? Você lembra dos principais temas que abordamos? Então vamos juntos retomar esses 10 principais temas que a gente discutiu e esses 10 temas que são mais pertinentes nas provas do Enem. Olha só, e é que junto para ti eu vou trazer a aula, e aí você pode voltar na aula e dar uma revisada já dando as dicas para você. Então na aula de número 3, nós vimos lá no começo do projeto, os pré-socráticos, com o que se preocupavam os pré-socráticos, na arché, na descoberta das coisas. Eles estão ainda buscando a origem, buscando essa justificativa para sair daquela questão mitológica e passar a explicar o mundo de uma forma mais racional. A Grécia então consegue se constituir uma civilização mais tranquila e começa a ampliar os seus horizontes, ampliar as suas discussões, e aí essas discussões racionais do mundo saem da mitologia. Então busque na aula 3 lá os quatro elementos que os pré-socráticos buscavam para explicar o mundo. Lá vai surgir o Herácto, Parmênides, Pitágoras, esse pessoal todo aí que está nessa aula número 3. Na sequência, vem os sofistas e os Sócrates. Lembro dos sofistas. Os sofistas é algo que permanece por várias aulas de filosofia. Essa arte da retórica, a arte de falar bem, a arte do convencimento. Por que os sofistas desenvolveram essa arte? Porque os sofistas, a Grécia, as decisões, sempre lembre, quando se fala em Grécia, a Grécia as decisões eram muito públicas, sempre na Ágora, aqui está, as decisões sempre em praça pública. E aí a importância da fala, a importância de saber defender as suas opiniões. E, portanto, os sofistas entram nessa perspectiva, mas os sofistas ensinam a arte da retórica. E a partir de cada opinião, ela certa ou errada, fazia essa arte do convencimento. E aí vem o Sócrates, na sequência um pouquinho depois dos sofistas, o Sócrates tem embates com os sofistas e que o Sócrates quer achar a verdade e não ficar apenas nessa retórica. O Sócrates é importante na história da filosofia, o cara que começa a estudar o homem e não mais as coisas, conhece-te a ti mesmo. Essas informações todas estão na aula 4, todo o processo que ele faz, depois a sua morte, a sua condenação, isso tudo. Na sequência, na aula número 5, nós estudamos o Platão. O que o Platão vai fazer? O Platão já tem uns problemas para resolver aí. Ele tem o Heráclito, que vai dizer que tudo flui, não podemos tomar banho duas vezes no mesmo rio. Vai ter o Parmênides, que vai dizer que aquilo que passa nós não conhecemos, nós só podemos conhecer aquilo que permanece, a essência, o ser. E aí começam os primeiros embriões da metafísica, que a metafísica vai acompanhar a filosofia. E aí também já tinha o Sócrates na parada. Então, olha, o Platão já tinha uma série de coisas para resolver. Então, o Platão escreve sempre os seus escritos, sempre se referindo ao Sócrates. O que a gente sabe do Sócrates vem dos escritos do Platão, no banquete, ética nicômica, etc. Sempre a figura principal, o Sócrates. E o que o Platão... Como é que ele vai resolver essa coisa toda? Ele vai tentar conciliar aquilo que o Heráclito falava, que tudo flui, e aquilo que o Parmênides falava, que tem um ser, tem algo que fica. E aí ele cria, então, esse mundo das ideias. Esse mundo material é o mundo do Heráclito, que tudo flui, tudo passa, é um mundo inseguro. E o mundo inteligível, o mundo das ideias, onde estavam as coisas seguras, o ser em si. Que essa dicotomia também vai ser um problema para a filosofia, vai incomodar muito esse mundo, essa divisão platônica do conhecimento, perpassa por muita filosofia. Nós vamos seguindo, conversando sobre isso. E aí, na sequência, na aula 6, o Aristóteles, importante filósofo do período clássico da Grécia, o Aristóteles tenta fazer uma proposta diferente. Ele não quer fazer essa fuga para o mundo das ideias, que o Platão faz esse escape. Ele tentava resolver as coisas aqui no próprio mundo. Aí ele vai ter o ato e potência, as mudanças estão no próprio ser. A semente tem a potência de se transformar em uma árvore. Essa é a proposta dele. O eterno devir. Então, Aristóteles busca resolver os problemas, explicar as próprias coisas têm as suas potencialidades para se resolverem e não fazer essa fuga, como o Platão propunha. E aqui o Aristóteles também vai discutir a filosofia primeira, que seria esse ser do Platão. Ele busca as causas primeiras, tentar explicar as causas primeiras da filosofia e do conhecimento. E aí são as quatro causas do Aristóteles. Retomem essa aula número 6, que estão lá as quatro causas do Aristóteles, que depois vai se transformar em metafísica, etc. e tal, que veremos a seguir. Turma, na Idade Média, então, aqui são a filosofia clássica da Grécia. Esses três filósofos clássicos, os pressocráticos também, mas vai até Aristóteles, a filosofia clássica da Grécia, os templos gregos, por favor, quando puderem, vamos viajar à Grécia, conhecer ainda o que resta desses templos na Grécia. Na Idade Média, o que vai acontecer na Idade Média? Com a queda do Império Romano, logo após o período clássico, lembra que houve o helenismo, então, a filosofia se espalha por toda a Grécia, por todo o Ocidente, com o Alexandre o Grande, e após o Império Romano, a única instituição que está organizada, que tem uma organização, vai ser o cristianismo. E, então, o conhecimento na Idade Média vai se pautar muito no cristianismo, na religião, no que o cristianismo consegue colaborar com o conhecimento. Lembrando também sempre a Idade Média, o feudalismo, os feudos, os senhores feudais, a figura do rei durante o feudalismo, ela diminui o poder, o rei continua existindo, mas ele já não tem mais tanto poder, aí os senhores feudais são os grandes poderosos, e nessa perspectiva de uma sociedade ruralista, lembra que com a queda, as invasões do Império Romano, as pessoas buscam mais o campo em função de uma maior tranquilidade, de menos guerras. Então, nessa perspectiva mais camponesa que foi a Idade Média, o cristianismo teve grande penetração. E aí, durante a Idade Média, predomina muito o conhecimento cristão do cristianismo. E aí nós temos dois elementos bem importantes, que é o Santo Agostinho e o Santo Masiaquino. Até o Abelardo também, o Santo Agostinho é o cara que vai retomar o conhecimento, o neoplatonismo, ele toma contato com a teoria do Platão pelos neoplatônicos. E a filosofia da Idade Média e o conhecimento da Idade Média coloca a razão em serviço da fé. Lembre-se sempre, é crer para entender. Então, a razão está a serviço da fé. Isso o Santo Agostinho faz. Depois, também, o Santo Tomás de Aquino, ele que é um aristotélico, e aí ele pega as quatro causas do Aristóteles e tenta fazer essa junção entre fé e razão pelas quatro causas do Aristóteles. Isso nós vimos na áudio número 7, que é o conhecimento da Idade Média. Também muito importante. Teve outros filósofos, também tem outros pensadores. Tem o conhecimento Averroes, tem o pessoal do Oriente que também desenvolve essas questões na Idade Média. E na modernidade, conhecimento da modernidade, o que vai acontecer? Nós vimos já o Kuhn, os paradigmas. O que são paradigmas? Cada período há uma série de conceitos que respondem àquele período, respondem às necessidades daquele período. São os paradigmas. O que vai acontecendo nesse processo de Idade Média para a Idade Moderna? O antropocentrismo, o renascimento, o iluminismo, ocorrem vários movimentos. E o que esses movimentos propõem? Eles propõem uma nova forma de pensar. Porque ir contra o pensamento da Idade Média, as pessoas eram queimadas. Então, o que eles propõem? Propõem uma nova forma de pensar, que é através da razão, e não mais através das tradições da religião. Então, a modernidade, lembre-se sempre, modernidade é pensamento racional. Agora é tudo pela razão, ao conhecimento, à resolução dos problemas, são resolvidos por intermédio da razão, e não mais pela tradição, pela religião, como acontecia na Idade Média. Aqui temos vários expoentes da racionalidade, mas o mais importante é o Descartes. Penso, logo existe. A res cogita, um sujeito pensante. Mas vejam bem que, mesmo com toda essa inovação do Descartes, ele continua naquela divisão platônica. Eu, sujeito pensante, e as coisas, o mundo ali que eu vou descobrir. Então, ainda continua essa divisão platônica do Descartes, mas de uma forma diferente, que é através da razão. Agora nós resolvemos por meio da razão. Seguindo, esses conhecimentos estão na aula de número 8, e aqui também o homem vitruviano, essa figura importante que é a geometria, como se desenvolveu no Renascimento, através da razão eles conseguem desenvolver essa figura do homem vitruviano, muito importante, uma figura, uma escultura, uma figura, uma pintura matemática da modernidade. Seguindo nossa aula, nossas aulas, nós vimos também sobre política. Nas aulas 13, na aula 13 nós vimos a política antiga, a Grécia, sempre que falarmos em Grécia, está voltada para o coletivo, as decisões coletivas da política antiga. A política medieval, aí nós vimos, vai aparecer então os senhores feudais, com os seus poderes, ou cristianismo, então muito voltado às religiões, às investiduras, durante a Idade Média, sempre a razão e a política voltada para a fé, devido à influência do cristianismo. Já na Idade Moderna, aí começa a surgir o chamado Estado Nacional Moderno, a aula de número 15, o Estado Nacional Moderno, ou seja, também para sair daquele viés dos reis, do absolutismo, do período medieval, toda aquela forma autoritária que ocorreu no período medieval, a política moderna, e aí tem um grande camarada que é o Maquiavel, que ele foi o mais interpretado na história, mas ele vai denunciar que aquele bom príncipe, aquele príncipe que se pintava, a figura do príncipe, aquele cara que só fazia o bem, só pensava o bem, não era bem assim, ele faz uma série de denúncias no livro O Maquiavela Política, e aí a política moderna vem nessa perspectiva da construção do Estado Nacional Moderno, que é o Estado, que são os Estados que nós temos hoje. E aí esse Estado Nacional Moderno se constitui, aí o Rousseau vai discutir sobre isso, o Hobbes, o Montesquieu, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que não haja abuso de poder, para que não haja um poder monocrático, aí o Montesquieu discute esses três poderes, que é o Estado Moderno. Então, o Estado que nós temos hoje, o Estado-nação que nós temos hoje, e até porque também nesse período começa-se essa preocupação da criação dos Estados-nação. O próprio Maquiavel, a preocupação dele é que a Florença se constitua num Estado Nacional, que ainda a própria Itália não era Estado Nacional, ainda eram muitos ducados. Então, a política moderna é esse Estado Nacional moderno que nós temos hoje e todas essas discussões clássicas desses pensadores clássicos sobre o Estado Moderno. Luke, Riume, vários vão se referir sobre a política moderna. E na política contemporânea, o que nós vamos encontrar na política contemporânea? Há outras discussões que também vão discutir isso após a Revolução Francesa, a pós-Revolução Industrial. E aí essas políticas vão discutir outras formas de política. Aí nós vamos ter aqui o anarquismo, aí nós vamos ter as políticas, o socialismo, pelo Marx. São políticas modernas, políticas contemporâneas, políticas contemporâneas que vão discutir outras formas também, outras constituições de governar a sociedade, tendo muito em vista as grandes guerras, as guerras que estavam acontecendo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e os próprios regimes absolutistas, e a própria forma como a Revolução Industrial vai acumulando capital para alguns, começam-se essas discussões das políticas modernas, contemporâneas, política contemporânea, que nós discutimos na aula 16. E aqui tem uma chave, fale, eu odeio política, só que nós, de qualquer forma, de todas as formas, nós odiando ou participando da política, nós somos atingidos pelas decisões políticas. Então, portanto, é interessante nós termos clareza ou discussões políticas, porque nós somos atingidos de qualquer forma. O preço do pão, da gasolina, do transporte, da educação, são decisões políticas que nos atingem. A ética e moral, outro grande tema importante, essa divisão entre ética e moral, olha a moral, essa nossa conduta, a moral são as nossas ações, como nós agimos, a moral de uma sociedade, como nós comportamos os nossos costumes morais. E a ética é a reflexão, é refletir sobre esses nossos costumes, é avançar sobre esses nossos costumes. Nós vimos, então, lá na aula número 9, a ética antiga, eles estão muito preocupados com a questão dos prazeres, os antigos, as paixões, para os antigos, a preocupação muito centrada em eliminar as paixões, o hedonismo, o picurismo, o próprio Platão, Sócrates, para o Platão, a ética ideal era a ética do mundo inteligível, mas no sentido também dos demais, de eliminar as paixões e seguir a razão, ter um pensamento racional, porque as paixões nos levariam a caminhos não tão desejados. Durante a Idade Média, novamente, a ética muito centrada nas orientações do cristianismo, a Idade Moderna, aqui vai ter um camarada que você não pode esquecer, que é o Kant. Lembro do processo do conhecimento kantiano, o que o Kant vai fazer? Ele tem os empiristas, que o conhecimento vem só dos sentidos, e os racionalistas, que o conhecimento está apenas na razão. E aí o Kant tenta fazer essa costura entre a razão e o conhecimento empírico, e aí o Kant vai se utilizar desses dois elementos, e na crítica da razão prática, que ele se refere à ética, a ética do Kant é racional. Faça aos outros aquilo que você acha que deveriam fazer a si mesmo, o imperativo categórico. As nossas ações, o que a minha ação, as nossas ações, devem ser pensadas como se as pessoas agissem para nós. e o Kant chega à perspectiva de que havia resolvido o problema da ética, uma ética racional, o imperativo categórico, agir da mesma maneira para todos, pela razão. Só que a ética racional do Kant não funcionou. Na ética moderna, aqui nós vamos ter, então, as discussões do Nietzsche, a questão do existencialismo, nós vamos ter aqui a ética utilitarista do Jeremy Bentham, nós temos também aqui o Peter Singer, esse australiano, na ética em defesa dos animais. Nós discutimos na ética contemporânea da aula número 12, a questão da bioética, da eutanásia, distanásia. Então, a ética contemporânea tem um, abarca muito mais questões que estão na aula 13. É um assunto importante que sempre faz parte das provas do Enem, a questão da ética. E aí você procura nessas aulas que ela está dividida em períodos, vai ficar bem bacana você entender e fazer a conexão entre esses períodos. A filosofia da arte, a estética, é possível definir o belo, o que é o belo, em cada período histórico, o que durante a Idade Média, durante o período medieval, a Idade Moderna, na contemporaneidade, o que nós podemos discutir, que é o belo, a importância da arte, a arte como possibilidade de conhecimento, a arte como expressão artística, como expressão cultural, a arte como invenção. Eu lembro que nessa aula número 21, nós discutimos, inclusive, a ciência. A ciência é uma arte, tem essa capacidade de invenção. Tudo faz parte da arte, como forma de expressão, como forma de conhecimento, de sensibilidade. O próprio Nietzsche vai trazer na questão do, quando ele fala do super-homem, que é através da arte, que é a melhor maneira, que onde o homem se expressa de forma mais sublime, é através da arte. Então, busque lá, nas aulas 20 e 21, é possível discutir, é possível definir o belo, é possível discutir gosto, gosto se discute, tudo isso nós discutimos nas aulas 20 e 21. A lógica, outra aula importante, nas aulas 22 e 23. Os princípios da lógica. O que a lógica vai nos trazer? A lógica, ela começa com o, basicamente com Aristóteles, antes do Aristóteles, existia a dialética platônica, porque a lógica é uma tentativa de avançar o conhecimento, de construir mais conhecimento, o conhecimento ser mais profundo. E antes do Aristóteles, se usava muito a dialética platônica. E o Sócrates vai, o Aristóteles vai condenar essa dialética platônica. Ele dizia que a dialética apenas servia para discussões, mas não se chegava a um ponto final, não se chegava a uma conclusão, ficava muito aberta. E aí o Aristóteles propõe, então, a lógica. A lógica seria uma caixa de ferramentas para discutir o conhecimento. E aí nós vemos, então, na aula também 23, os argumentos falaciosos, porque o Aristóteles nos dá, na aula 22, o silogismo, como essas amarras para o conhecimento. E na aula 23, nós vamos ver essas falácias, esses argumentos que podem nos enganar, que parecem serem lógicos, mas podem nos enganar. Por exemplo, se o amor é cego, Deus é amor, portanto, Deus é cego. Esse é um argumento falacioso que nós vimos na aula 23. Revise lá as aulas 22 e 23 também. A metafísica, a metafísica do nosso amigo, principalmente o nosso amigo Aristóteles, ela começa a discussão com Platão, com Sócrates, mas é com Aristóteles que ela vai tomar esse nome. E nem era a perspectiva do Aristóteles tomar esse nome. A metafísica seriam as causas primeiras. O Aristóteles busca compreender as causas primeiras do conhecimento, as quatro causas, as causas primeiras do conhecimento. E o Rhodes, quando foi organizar o pensamento do Aristóteles, ele separa elas, e aí ele põe lá, além da física, ou depois da física, e aí chama-se metafísica. Então, o que é essa metafísica? Quando nós nos perguntamos pelas coisas, nos questionamos, nós estamos buscando esses primeiros conhecimentos. Para Aristóteles, são esses primeiros conhecimentos à questão da metafísica. E aí vem as críticas à metafísica. Essa separação, a metafísica acaba tendo essa separação entre o ente e o ser. E aí ela vai sofrer essas críticas do Rousseau, vai sofrer a crítica do próprio Kant, o Nietzsche, Merleau-Ponty, os filósofos contemporâneos. Principalmente começa essa crítica com Nietzsche, porque se ocorre essa separação, o conhecimento fica... Esses dois mundos, nós não privilegiamos esse mundo que está aqui, segundo nosso amigo Nietzsche. Seguindo a questão da linguagem, a importância da linguagem, a importância de nos comunicarmos, como surgir a linguagem, todo esse processo da linguagem, da formação da linguagem, do pensamento, a expressão do pensamento através da linguagem. E aí desemboca lá com Wittgenstein. Ele vai discutir essa questão da linguagem, ele vai dizer que, no primeiro momento, que a linguagem representa o mundo, e, no segundo momento, ele vai dizer que não, nos seus tratados filosóficos, que não, que existem os jogos de linguagem. A linguagem é utilizada em diversos momentos, ela tem um conteúdo, uma conotação diferente. Nós falamos da morte, morrer de rir é algo, e quando falamos da morte, ela tem outra conotação. Por isso, os jogos de linguagem, na aula 24 do Wittgenstein. E nós vimos na aula 25, os limites da ciência, todo esse avanço científico, Galileu, Copérnico, Kepler, Darwin, todo esse avanço importante de conhecimento científico. E depois começa na escola de Viena, também começa com o Popper, esses limites, as discussões dos limites da ciência, até onde a ciência pode ser verdadeira. Aí entrou o cun com os paradigmas, lembram que a ciência responde os paradigmas do seu tempo. Então, na aula 25, nós discutimos a importância do conhecimento científico, as grandes descobertas do conhecimento científico, e também os limites que a ciência pode nos trazer, os limites que a ciência nos apresenta, a mitificação da ciência. Nós discutimos que a ciência não é neutra, por que ocorrem algumas descobertas e outras não. Porque há investimentos em alguns setores. Então, portanto, discutimos também aqui a não neutralidade da ciência. Então, aí foram alguns temas importantes. E na filosofia contemporânea, a aula 19, nós discutimos a questão do existencialismo. Esse ser que está aí, essa nossa liberdade, esse ser no mundo, Sartre, Heidegger, visite a aula 19 para você entender as questões existenciais, contemporâneas. O ser no mundo, nós somos condenados a ser livres, sempre tomarmos as nossas atitudes, mas elas têm consequência em relação a isso. turma, então, essa foi a nossa intenção, a intenção minha e do professor Jaysson, de revisitar dez tópicos interessantes, dez temas interessantes das nossas aulas, que recorrem nas provas do Enem, para você voltar lá. E aí ficou a dica das aulas onde esses temas estão discutidos, você já vai direto lá na aula, dê uma revisitada. e assim nós encerramos nossa aula hoje de filosofia. Foi um grande privilégio, foi um grande prazer estar mais uma aula contigo. Reafirmo, volte a estudar, revise esses conteúdos e partiu passar Enem 2022. Enem 2022.